Salve galera, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente tamo quase batendo 7 mil inscritos, galera Obrigado pelo apoio de todos, mano, sem zoeira, mano Tamo quase batendo a 7 mil inscritos Eu nunca acreditei que eu ia chegar a 7 mil inscritos no canal, velho Eu nunca sonhei, tamo chegando, falta pouco E sem palavras isso aqui, mano Tava escutando aqui a inspiração do Renato Garcia 2 mil inscritos E tamo escutando essa inspiração do Renato Garcia Pra quem não sabe, eu sou fã do Renato Garcia, mano Inspiração Cara, é zica, velho Olha isso, mano 5 mil inscritos, galera Ó o curvão, raspa no joelho Renato Garcia, Renato Garcia, pai 6 mil inscritos E é isso aí, valeu mesmo, galera Tamo caminhando Tamo quase batendo 7 mil, pai Valeu mesmo Arronto, só seca Tem uns 200 por hora com essa moto aqui 7 mil inscritos Mano, eu espero um dia chegar nisso também E aí, tamo indo Cê é louco, velho 20 mil inscritos foi tempo recorde Tempo recorde 50 mil inscritos, é isso mesmo? De pouco em pouco o cara chegou lá no alto, mano Cê é louco É top essas coisas, velho E o Goiagera tá em casa, galera O Goiagera tá em casa A gente vai arrumar pra fazer carro-vlog Em breve vai tá vindo um novo carro aí, galera Vai tá vindo um novo carro Espero que vocês me apoiem aí Demorou? Olha onde a gente chegou Fala onde a gente Porque a gente é um conjunto Eu não faço nada sozinho Quero agradecer vocês aí, rapaz 300 mil inscritos não é pra qualquer um, né, mano? E hoje eu trouxe a ZX10, né, mano? Um número tão grande desse Tinha que ser especial Galera, já pode deixar um like e se inscrever no canal, velho 7 mil inscritos tão batendo, velho Cê é louco, cachoeira, velho Cê são foda, velho Onde vai chegar o cu? 400 mil inscritos, velho Então, galera, eu ia agradecer vocês aí, mano 500 mil inscritos Isso aqui é inspiração, mano É inspiração 500 mil inscritos, rapaz E eu escuto no carro direto, velho, essas coisas É meio milhão, caralho Eu escuto direto, velho 500 mil inscritos, mano, bateu muito rápido Mano, sem palavras, velho Um milhão de inscritos, hein, velho Deus não comanda, hein É, não é isso Um milhão de inscritos, mano Aí, ó Só chora, mano É um milhão, moleque Um milhão É top, velho É top Espero chegar também Eu espero chegar também, velho A 7 mil A 7 mil, 10 mil 9 mil, 10 mil E assim em diante, velho Espero chegar E a gente vai bater Deus no comando sempre, velho 10 milhões de inscritos O cara é muito humilde, velho Renato Garcia, tá ligado? E eu só falo, cara Só inspiração, mano Eu inspiro nele E tento me inspirar nele E inspirar vocês, cara Que me assistem aí, tá ligado? Onde eu comecei Onde eu vim E aonde eu cheguei E... E vamos que vamos Eu agradeço a cada um De coração aí Pelo apoio de vocês, mano Sem palavras Às vezes até Paro, velho Eu fico parado Pensando Falando Pô, velho Olha onde eu tô chegando Tá ligado? Olha onde eu tô chegando Tô chegando A quase 10 mil inscritos Tá perto, velho Tamo batendo 7 mil inscritos Agora no canal Cê é louco, velho Às vezes Tipo dá vontade de chorar, mano Tá ligado? Por quê, mano? Eu parei E fico pensando lá atrás Quando eu comecei Que muitos me falavam assim, ó Não, cê não vai chegar Nem mil inscritos No canal, velho E eu dormia, velho Eu acordava Sonhava, velho Eu sonhava Que eu tinha chegado A 7 mil inscritos A 7 mil A mil inscritos Eu sonhava, velho Eu sempre sonhei Com essas coisas Eu sempre sonhei também Chegar a mil inscritos Tá ligado? E eu pensei Que eu nunca ia chegar, velho Nunca ia chegar E conseguimos bater Mil inscritos Foi com muito Muito suor É... Muita batalha Eu lembro que eu tava desempregado E às vezes o dinheirinho Que eu pegava Eu colocava algo Pra gravar, tá ligado? Eu pegava lá Os 10 contos Que eu conseguia Que eu formatava Com o computador Fazia minhas coisas Pegava meus 10 contos Colocava algo Só pra gravar, velho Tá ligado? Eu fico lembrando, velho Da dificuldade Que eu ia sair de emprego, velho E muitas pessoas Muitos guardinhas de guarita Me humilhou, velho Falando que Não tava pegando E sendo que Às vezes até tava, tá ligado? Aí eu passava na empresa De novo, tá ligado? Até me emociona aqui, mano Tá ligado? Até me arrepio, velho Tô até arrepiado Chegava na porta das empresas E ficava perguntando Se tava pegando Os caras falavam Você de novo Você de novo aqui Entregando currículo Eu passei por várias coisas, tá ligado? E agora eu tô me inspirado no canal E eu espero que dê certo, tá ligado? Espero que dê certo Eu vou lutar pra dar, tá ligado? Fazer de tudo Porque eu sei que eu também posso Chegar assim como o Renato Garcia também chegou Muita dificuldade Eu sei que eu também posso E eu vou cair pra cima Tô indo pra cima Não vou desistir fácil, tá ligado? Porque um guerreiro não foge a luta Ele cai pra cima Ele vai pra cima Não desiste nunca E isso aí, velho É sem palavras Estamos finalizando o ano Vai começar o ano novo aí de 2019 Espero bater muito mais 8 mil, 9 mil inscritos Seja o que Deus quiser Vou batalhar pra conquistar Vou cair pra cima, tá ligado? O Renato Garcia tá lá em casa Com o carro que me ajudou pra caramba Até agora E eu tenho muita Tipo assim Quando eu falar Vou vender, mano Querendo ou não, velho Dá um choque no meu coração, tá ligado? Porque o carro me ajudou muito, mano Muito, galera Quando eu falo muito É muito Ficou 18 anos na família Desde quando meu pai Desde quando eu era pequeno, tá ligado? O carro tá na família Tipo assim Eu não era pequeno, mano Mas eu tinha lá pros Por quê? Uns 13 anos de idade O carro tá com o meu pai Boiagem É um carro muito top, velho Eu curto pra caramba Arrumei ele Ele me levou pra tudo lado Ele deu os BOzinhos, sim Lógico que deu Isso aí ele deu Vou falar pra vocês Dá até hoje alguns BOzinhos De vez em quando Mas é Coisa simples de carro mesmo, tá ligado? De carburador Essas coisas Mas me ajudou demais E tamo gravando com o Fiatinha Um carro da hora também Que meu pai comprou Um tempo atrás O merecedor Meu pai também Sempre me ensinou A batalhar Lutar pra conquistar minhas coisas Tá ligado? Meu pai e minha mãe Sempre correram comigo Sempre me ajudaram na batalha E se um dia eu crescer, mano Chegar lá no topo Lá Começar a ganhar Muito tipo de dinheiro Assim Pra dar pra me sobreviver Sem trabalhar fora Eu vou dar uma vida boa Com meus pais Tentar ajudar algumas pessoas Tá ligado? Porque eu sei como que é difícil Não é fácil Nada é fácil Mas a gente não pode desistir A gente tem que ir pra cima A gente tem que ser guerreiro Não desistir nunca Tá ligado? E assim é que é E eu quero desejar Feliz ano novo pra todos aí Obrigado pelo apoio de todos Sem palavras pra vocês Tá ligado? Pelo tanto que vocês me ajudaram aí No ano passado Desde quando eu tava desempregado Tem gente que tá no meu canal Que comenta até hoje meus vídeos Desde quando eu tava desempregado, velho Desde aquela época eu tava desempregado E os caras Fortaleceram demais, tá ligado? Fortaleceram demais Sem palavras, de verdade Isso é louco, mano O Renato Garcia é zica, velho Olha o que o cara fala, mano Eu sou simples de tudo, certo? Eu não tenho o meu Camaro por aceitação Eu tô deixando ele aqui atrás Eu queria deixar tudo Só que infelizmente eu não trouxe XT E a XJ tá aqui, mano Tá ali do lado Eu já vou mostrar pra vocês Isso aqui não é uma tentação Isso aqui é um sonho, tá galera? Isso aqui é um sonho Eu lembro quando eu tava na obra, cara Eu vi os Camaro Eu falava, mano Um dia eu botei um Os caras riam da minha cara Mano, um dia eu botei um Os caras riam Dava risada Os caras riam, mano E hoje É um dia muito especial pra mim também Porque exatamente hoje também Eu paguei a última parcela do meu Camaro Última Eu financei meu Camaro também Eu não tinha dinheiro pra dar a vista Financei, dei uma entrada lá E fui pagando, fui pagando E hoje eu tô pedindo o Camaro E o Camaro agora é quitado Calma meu nome, tá bonitinho A minha XJ tá quitada A minha XT tá quitada Então graças a Deus Hoje tudo que eu conquistei Foi com muito suor Foi com muito sofrimento Quando eu comprei o Camaro Muita gente se revoltou Tipo, você não pode melhorar essas coisas Que o pessoal já quer ver o seu mal Pior que é verdade, galera Quando você conquista as coisas As pessoas Se acreditam de você Tipo, não aceita Era do banco mesmo Mas agora é meu Agora é meu E cara, é isso que eu vou falar pra vocês Hoje você tá querendo uma moto Um carro novo Olha isso, mano Inspiração Às vezes um amigo Que você acha que é amigo E o cara simplesmente dá risada Fala que você não consegue E cara, eu falo pra vocês Que o mundo dá a volta, tá ligado E do nada Acontece do nada Então, mano Acredite em vocês Trabalhe certinho Estude Uma mensagem pra vocês aí, ó Do meu canal também Eu não passei a perna de ninguém Não precisei passar a perna de ninguém Não é do meu caráter fazer isso, tá ligado Então, faça o bem E você colherá o bem, mano Então, essa é a minha mensagem, mano Pra quem quiser acreditar Mano, tô lá no mercado, galera Eu trabalhei na obra Eu trabalhei de entregador Olha isso aqui, galera Comprei meu camada Comprei meu jogador E é isso, mano Queria muito agradecer a vocês Esse é o meu recado É, acredite em você, mano É sério Acredita Acredita, tá ligado Acredita Confia em mim E confia em vocês Que vocês vão longe Muito obrigado, mano É, eu não tenho palavras Pros 10 milhões de inscritos Realmente, mano É um negócio Cara, chegou a 10 milhões, velho Nunca, nunca, nunca Através do meu canal aí Eu venho realizando É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho Se você tiver um sonho Lembrando que o Renato Garcia falou Se você tiver um sonho Seja qual for ele Lute, batalhe, mano Nunca passar perto de ninguém Seja humilde, velho Seja simples De tudo Que a própria vida, mano Vai retribuir A você, mano Tá ligado? Vai pra cima Corre Corre desesperadamente Atrás do seu sonho, tá ligado? Não deixa passar Não fica sentado no sofá Esperando as coisas acontecerem Vocês têm um sonho De ser youtuber Vai lá, mano Compre uma câmera Começa com o celular Grava Velho, vai pra cima Que você vai conquistar, velho E tamo junto É nóis, mano Vamos que vamos É nóis Tamo junto E fui, mano Tchau, tchau Tchau, tchau